Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o maior ganho que eu já tive dentro de uma operação e o meu maior hedge, maior porrada que eu já tomei para dentro do mercado em apenas uma única operação, beleza? Então aguarde, acompanhe esse vídeo até o final e solta a vinheta! Bom, galera, e antes de entrar no assunto do vídeo, não se esqueçam de compartilhar, deixar seu like, se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito e ative os sininhos de notificações porque a gente ainda tem muito, muito, muito material para subir aqui para vocês de valor. Eu estou vendo a lista aqui que a nossa equipe de marketing mandou, tem muito vídeo aqui, tá, galera? Muito vídeo mesmo, eu não perderia por nada porque o nosso maior propósito, o maior objetivo desse canal é fazer com que você consiga ser consistente dentro desse mercado que é um mercado incrível, beleza? Bom, então já fez sua inscrição, já deixou o like e já ativou o sininho, vamos ao assunto do vídeo. Me mandaram aí nos comentários pedindo para eu fazer um vídeo falando aí o meu maior hedge e o meu maior green em apenas uma única operação. E é muito engraçado porque o meu maior hedge foi uma história muito engraçada que eu vou contar essa história bem rápida para vocês para depois passar o valor que foi, mas antes eu vou falar do green. O maior green que eu tive, galera, numa única operação foi de 1.400 dólares, tá? O que aconteceu nessa operação? Eu abri mercado em lei e como eu entro em operações apenas odds baixas, odds 4, 5, dependendo do cavalo odds 3, eu gosto muito de abrir free bet. E o que aconteceu? Eu dei umas duas entradas no mercado, em um cavalo ele estava em torno de odds 4 mais ou menos, ele estourou lá para cima porque era uma corrida flat, vocês sabem que isso acontece muito em corrida flat, ele deu uma estourada para cima e o que eu fiz? Eu abri uma free bet. Então, quando ele estourou, vou dar um exemplo aqui, ele estourou lá para casa 20 mais ou menos, eu abri um free bet clicando ali na casa 10, 12. O que isso fez? Fez com que eu ficasse com o dinheiro dentro do mercado, mas invertesse o mercado. E o que aconteceu? O cavalo veio a ganhar a corrida. Então, isso fez com que eu potencializasse os meus ganhos e fez com que eu tivesse o maior ganho aí dentro de uma única operação, que foi de 1.400 dólares. Agora, o meu maior hedge, galera, foi um dia que foi muito engraçado. Eu vou contar a história bem resumida aqui para não ficar grande esse vídeo. Mas, como vocês sabem, nós temos a empresa que é a Mundial Trader. São três sócios, eu, o Gustavo e o Thiago Guedes. E um pleno sábado, a gente ia fazer uma reunião lá no escritório de manhãzinha. A gente chegou lá, devia ser umas 8, 8 e meia da manhã. E a gente nem ia operar nesse dia. E lá no escritório, tem uma salinha de fundo, que é uma sala de reunião. E o Gu estava lá dentro, acompanhando umas corridas. A gente não ia operar nesse dia. Ele estava lá dentro, acompanhando as corridas, vendo como que estava e tal. E ele entrou numa corrida que só tinha jockey top. Silvestre, Rolidoli, Azimuth, estava todo mundo dentro dessa corrida. E ele estava acompanhando um cavalo. E esse cavalo estava com um jockey muito fraco. Mas a gente não tinha analisado corrida, a gente nem estava ali para operar. Só que quando ele começou a comentar da corrida, ele estava lá dentro. Comentando assim, por alto, falando com ele mesmo, mas em voz alta. E eu escutando, o que eu fiz? Eu abri a banca da empresa, galera. Exatamente isso. Abri a banca da empresa no Jik Stoy. E estou escutando o Gu lá. Cara, o meu cavalo está assim, o cavalo está assado. Esse cavalo não ganha de jeito nenhum. E aquela coisa toda. Mas ele estava mais divertindo do que tudo. Tanto que ele nem estava com a banca dele em aberto. Ele só estava com o Jik Stoy lá, acompanhando. E a stream. E eu, sem acompanhar nada, somente com o Jik Stoy aberto, estou escutando ele comentando lá dentro. Galera, o que eu fiz? O cavalo bateu odd 12, 15 por ali. Eu sentei o dedo em lei. Sentei o dedo. Cara, eu não consigo nem lembrar quantas entradas que eu dei dentro do mercado. Porque eu fui escutando os comentários do Gu. Eu fui analisando ali o cavalo subindo. Vi mesmo que estava Silvestre indo muito bem. Holly Dolly, Ozzy, Murphy. E no final race, ali no finalzinho da corrida, eu dei várias entradas dentro do mercado. E o que aconteceu, galera? Sim, o cavalo ganhou a corrida. E nesse único dia, por causa desse vacilo que eu dei, pela falta de noção mesmo. A gente cansa de falar com nossos alunos que mercado não é para brincadeira. Mas eu caí nessa cilada, principalmente final race, que é muito perigoso. Tem que ter muita atenção. Você tem que estar muito focado. Eu dei várias entradas no mercado. Sabadão, 8h30 da manhã. O que eu fiz? Estraguei o sábado. O cavalo veio, ganhou e levou 3.200 dólares, tá galera? Em uma única operação. Então eu entrei com stake alta, várias entradas em odd alta. O mercado veio contra. O cavalo ganhou a corrida e levou os meus 3.200 dólares, tá? Então, galera, fica até como lição para vocês esse vídeo. Não brinquem dentro do mercado. Isso para mim foi um aprendizado para a vida. Aconteceu uma única vez. Eu nunca mais brinquei dentro do mercado. Por quê? Porque dinheiro não é para brincar. A gente está aqui para virar profissional. A gente está aqui para tirar dinheiro do mercado. Se fosse para brincar, eu teria que ter ido para um videogame, igual eu já comentei em outros vídeos aqui. Beleza? Mas está aí. Eu vou deixar aqui essa história para vocês levarem como aprendizado. Foquem no que vocês estiverem fazendo nas suas operações. E eu quero saber de você. Põe aqui nos comentários qual foi o seu maior lucro e o seu maior prejuízo dentro do mercado. Galera, aguardo vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e um forte abraço.